Salve, salve meus amigos! Beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu estou desde ontem tentando editar um vídeo do voo do F-117 e não estou conseguindo jogar ele no Youtube então eu tive que fazer o seguinte eu vou partir, era um vídeo só né, do restante da construção com o voo aí eu vou ter que repartir em dois para ver se eu consigo enviar eu vou reeditar o vídeo, então talvez tem partes aí que vai ficar meio sei lá, não vai bater talvez direito né, porque eu vou reeditar o vídeo então talvez tem partes ali que não bate muito bem mas só para deixar bem claro para vocês aí vou tentar mandar o vídeo novamente, mas não estava conseguindo mandar de jeito nenhum para o Youtube beleza galera? Outra coisinha aí galera, hoje é véspera de Natal né e eu quero aí agradecer a todos mais esse ano, que esse ano já está acabando hoje é dia 24 de dezembro eu quero agradecer a todos aí que me acompanharam que se inscreveram, que deixaram o seu comentário que me apoiaram tá eu agradecer de todo o meu coração desejo para vocês aí um feliz Natal com o próximo ano novo né cheio de muitas realizações e espero aí que no ano de 2019 né o canal cresça mais, tenha mais vídeos tenha mais inscritos e que se Deus quiser e a vai abençoar a gente vai seguir o nosso caminho aí com fé em Deus, ok? fique com o vídeo aí vamos ver se vai dar certo agora, ok? e aí Música Então pessoal, continuando aqui Aqui está a nossa chapa de Deprom 5mm Aqui estão as partes do nosso F117 A gente vai escolher a melhor maneira de colocar essas partes aqui em cima do Deprom Escolher para estar aproveitando mais a peça e desperdiçando menos E a gente vai marcar, como eu sempre falei, pega uma caneta e marca as peças no Deprom Se vocês quiserem pessoal, colar cartolina nisso aqui, vocês podem colar nas peças Eu não vejo necessidade, eu acho um desperdício de cartolina Por que? Porque eu não vou fazer mais que um modelo desse Agora se vocês forem fazer vários modelos deste mesmo modelo aqui Querem guardar a planta e deixarem a peça mais firme, mais resistente Aí sim é uma dica legal Vocês colocam um cartão aqui, um papel cartão, uma cartolina né E aí fica firme isso aqui ó E eu não uso, eu não faço isso tá Tem um modelo aqui já arriscado, vou retirar aqui a parte Olha pessoal como que ficou A peça aqui já arriscada, já tá marcada, pronta pra ser cortada Ok? Vocês vão repetir esse processo em todas as outras peças Em todas as outras partes Depois vão separar as peças E a gente vai tá montando o F117 com as partes cortadas já Bom pessoal, aqui a gente já terminou de cortar as peças do F117 Então a gente tá com a peça aqui Eu só dei uma pré-montada nela aqui só pra ver como que vai ficar Tem uma base Aqui ó, não tá colada ainda Tem que colar essa parte Aqui é a parte onde vai Aqui vai a bateria E aqui vai o montante do motor Vai colado nessa peça aqui Eu tenho essa outra peça tá Que eu já fiz os cortes em 45 graus Nas quinas Onde foi especificado na planta E aqui eu já passei a fita Eu vou tá usando fita de entelagem Pra tá entelando esse aero Fica aí a critério de cada um Se vocês quiserem pintar com tinta de isopor pode pintar Se vocês quiserem usar vinil pode usar Se quiser usar fita para entelagem Que essa aqui ó que eu tô usando pode usar também tá Aí fica a critério de cada um Eu escolhi a fita por ser mais barata E por também ser mais fácil de limpar depois a fita aceita mais tá Do que a tinta Então aqui ó Vocês vão cortar ó Tá vendo que aqui é um ângulo de 45 graus Pra tá movendo as peças ó Virando tá Depois a gente cola isso aqui Isso aqui é o suporte da bateria Então aqui ó Vai o suporte da bateria aqui dentro Ele vai fazer um ângulo aqui Vai encaixado E a bateria vai aqui por dentro A hora que tiver mais ou menos montado eu mostro pra vocês Então eu tô com as outras peças aqui ó A janela né É aqui ó A parte de cima do aero Os estabilizadores Tá tudo cortado Agora eu vou fazer a montagem dele Vou tá passando a fita nele E depois eu mostro pra ele já Praticamente aí pronto Pra tá instalando a eletrônica Pessoal eu já dei uma adiantada aqui na entelagem É Na cor preta né Já intelei as partes em preto Já todas as partes em preto É um detalhe aqui ó Essas partes em branco aqui São as faixas onde vão O deprom colado Então a cola tem que Tá em contato com o isopor Não pode A cola não pode ficar em contato com a fita Então tem que deixar as trilhas aqui ó Aonde vai ser colada as partes Pra cola ficar em contato com o isopor E não com a fita tá Senão não cola legal Não fica bom Então isso aí é um detalhe Outra coisa da fita Que eu já comecei a entelar A parte dele aí De baixo vai ser laranja Porque é uma parte preta Ou da laranja Pra diferenciar na hora do voo né A hora que vocês estiverem no ar voando E ficar tudo preto Vocês perdem a referência do aéreo Você não sabe se ele tá de cabeça pra cima De cabeça pra baixo Então por isso que a gente troca as cores né Põe uma de cada lado De uma cor diferente Pra tá diferenciando na hora do voo É A posição que o aéreo se encontra Então galera Vamos começar no processo de montagem tá Vamos tá iniciando Então como que fica aí o processo de montagem A sequência das peças Bom Primeiro aqui É a parte Aonde vai A parede de fogo do motor Que é Bem no centro aqui Logo em seguida Vem essa peça aqui ó Que é aonde vai Esse aqui é o O suporte da bateria Ela vai aqui ó Só pra vocês terem uma ideia tá Ela vai aqui Colada aqui Depois pessoal Vai o cockpit né Que é essa parte aqui ó Aqui pessoal Eu já fiz os cortes tá Em 45 graus ó São 4 cortes Pra ele fazer Essa curvatura Ele vai ficar dessa forma aqui ó Olha o sistema que ele vai ficar ó Com as partes aqui Então esse aqui Vai ser introduzido aqui Aonde tem os encaixes Vai ser encaixado E Colado Vai ficar dessa forma Em seguida Vem essa parte aqui ó Também Já fiz os cortes aqui No ângulo de 45 graus É dois cortes Pra ele fazer Essa curvatura Ele vai ficar assim Ele vai ser encaixado Aqui por dentro E ser encaixado aqui Nas laterais Aonde tem os furos Também de encaixe Você tá vendo Que o aero Já tá pegando forma Já tá dando forma Depois vai vir A tampa Aqui em cima A tampa Que vai cobrir Aqui em cima Os estabilizadores São dois Dois estabilizadores Depois tem uma angulação Pra colocar esses estabilizadores Eu vou mostrar pra vocês Como faz a angulação deles Estabilizadores montados Os elevons né Que vão aqui ó Pra dar o movimento Dos comandos O biquinho Ainda não cabe De entelar aqui Só pra mostrar pra vocês Como fica Vai o biquinho aqui ó Ele vai aqui na frente Ele também tem um corte aqui ó De 45 graus Tá No centro dele aqui Foi cortado Pra ele fazer uma angulação Ele ficar dessa forma aqui ó E tá colando aqui Na frente Ele tá montado aqui né Só falta colar Mas ele vai ficar dessa forma aqui ó É assim que monta tá Um detalhe aí Que eu achei ruim É que vocês Tem que ir montando E colocando já A eletrônica Instalando a eletrônica Aí eu ainda não mostrei A parede de fogo Eu vou Tá fazendo Ele tá mostrando pra vocês Mas Conforme você montar ele Você não tem acesso Mais a eletrônica dele Então isso aí eu achei ruim Principalmente se você Precisa trocar algum componente Da eletrônica Um ESC Ou tirar o motor E trocar por outro É Vai dar algum problema Aí você não vai ter Acesso aos parafusos E ao ESC da eletrônica Então eu achei isso aí Meio ruim Mas eu vou mostrar pra vocês Onde é a eletrônica A hora que eu for montando E vou mostrar pra vocês Os detalhes aí E aonde que é os pontos Que eu achei que São ruins Beleza Pessoal Enquanto o meu montante Ele tá secando Né Eu tô fazendo As dobradiças Aqui ó Dobradiças De radiografia Né Raio X Tá aqui pessoal O montante Que eu falei pra vocês Eu fiz ele Desta maneira Aqui eu colei Cola instantânea Né E aqui ó A parede Junto com o deprom Eu colei Com epóxi Tá Desse lado E desse lado Agora eu vou Tá parafusando O montante Do motor Motor Aí eu vou Medir os fios Porque o ESC Ele tem que sair De cá Nesta posição Que é onde vai Entrar a ventilação Pra ventilar o ESC Então eu vou Tá montando E mostra aí O procedimento Bom Motor parafusado Agora eu vou Tá colando Essa peça Né Vou medir Aqui a fiação Ver onde que o ESC vai E vou tá colando Essa peça Na fuselagem O motor Que eu vou Tá usando É o Racestar BR-2212 Ele é de 2.450 KV Esse aqui Pessoal É Mais ou menos Isso aqui Pessoal O ESC Aqui na lateral Ligado no motor Aqui as ligações ESC Sai aqui o fio Para a bateria Que vai ficar Aqui próximo E o fio Aqui da alimentação Do receptor Do sinal Eu fiz um suportinho Aqui Para segurar o ESC Então Só que Pessoal Lembrando Colocou isso aqui Depois O acesso Aqui vai ser limitado Não vai ter acesso Nenhum Aqui Então você já tem que Colocar e deixar Quando for tirar Já tem Que desmontar O aero Então pessoal Tá aqui A nossa base Colada Já instalado O motor O ESC Devidamente Testado Já Aqui eu já colei O suporte da bateria Olha como que ela vai Encaixada Ela vai de lado Vem Encaixa Aqui Que é onde Fica O compartimento Da bateria Pessoal O cockpit Já está colado Olha como que ele ficou Agora a gente vai Para Para essa outra parte Aqui agora Pessoal Está aqui Mais uma parte colada Olha como que ele está ficando Muito bom Show de bola Agora eu vou Colar os estabilizadores Vem lá na planta Uma peça Com angulação Para vocês Porem estabilizadores No ângulo certo Então galera Essa aqui é a parte da planta Onde vem com angulação Essa aqui é uma peça Que vocês vão fazer em deprom Ela vai ficar Desse formato Aqui E é esse formato Que tem que estar Os estabilizadores Nessa angulação Então aqui pessoal É o seguinte A gente pega aqui O molde Coloca aqui em cima E joga o estabilizador Até ele encaixar Ele vai ficar Ele vai ficar bem rente Com a angulação Da peça E a gente aí Passa cola quente E cola os estabilizadores Com a angulação Correta Bom pessoal Está aí Os dois estabilizadores Já colados Com a angulação De 65 graus Então pessoal Está aí Nosso F117 Montado Ele só está faltando Aqui colocar Os servos E está instalando A tampa Aqui de cima Aqui é o compartimento Onde vai O receptor Ele vai aqui em cima Então aqui Eu vou bolar Um sisteminha Para essa tampa Abrir e fechar Mas o restante Aqui já está pronto Pessoal Olha como que ele ficou Por baixo ele é laranja Por cima é preto Agora eu vou fazer As janelinhas E depois Está colando Os adesivos também Mas é esse aqui pessoal Já colei o biquinho Aqui dele Olha como que foi O biquinho Nosso F117 Pronto para mais Um voo inaugural De teste E aí pessoal O que eu achei Eu achei que ele é menor Que o F22 Então eu creio Eu que ele vai ser Mais rápido Mais nervoso Creio eu Não sei né Só fazendo o teste Para a gente saber 99% pronto Aqui ó Aí galera Como é que fica Dessa forma aqui Recortei lá Peguei uma durex Colei em cima Das inscrições E colei aqui Na fuselagem Aí como que fica Fica legal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.